Saudações e complicações, direto de Pandora Saudações e complicações meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal No vídeo de hoje a gente vai conferir mais uma curiosidade sobre esse fantástico universo dos relógios E a estrela do vídeo de hoje é a marca Eterna A Eterna foi fundada em 1856 por um médico e um professor O médico Joseph Girard e o professor Urs Schild A Eterna ganhou notoriedade em 1948 Quando eles colocam pela primeira vez na história dos relógios um rolamento no rotor ou massa oscilante Então eles ficam conhecidos como a primeira marca a utilizar rolamentos em seus rotores Tanto que o logo da Eterna, se você viu o nosso vídeo falando sobre os logotipos de algumas marcas de relógio O logotipo da Eterna faz referência justamente a isso São aquelas cinco esferas representando um rolamento Mas a nossa história começa um pouquinho antes de 1948 Na verdade ela começa em 1937 Quando um etnógrafo norueguês chamado Thor Heyerdahl vai à Polinésia Etnógrafos são aqueles profissionais que estudam as migrações do mundo As migrações dos povos ao redor do mundo Para ajudar a gente a entender como que funciona toda essa dinâmica de migração Então Thor foi passar sua lua de mel na Polinésia em 1937 E quando ele chegou lá ele notou que as pessoas, os moradores, os locais da Polinésia Eram bastante parecidos com os índios sul-americanos Inclusive os deuses que eles adoravam eram bastante parecidos Eram talhados em pedra e eram bastante parecidos com os mesmos deuses que os índios sul-americanos adoravam Então ele começou a pensar na possibilidade de que aquelas pessoas que estavam ali na Polinésia Não tinham vindo da Ásia como se supunha até então E sim teriam partido da América do Sul Teriam enfrentado ali o Oceano Pacífico E teriam acabado ali na Polinésia colonizando aquelas ilhas E quando Thor começou a estudar essa possibilidade ele foi muito criticado Porque até então era um consenso de que as pessoas que habitavam ali a Polinésia Tinham vindo no passado da Ásia e não da América do Sul Mas ele ficou com isso na cabeça e quis provar essa teoria dele Ele quis provar de alguma forma que era possível Com que índios tivessem saído ali da América do Sul E acabado ali na Polinésia E nascia assim a expedição Contique Thor junto com seus voluntários Queriam produzir uma balsa com os mesmos materiais E utilizando as mesmas tecnologias que os índios antigos tinham Para produzir uma balsa e enfrentar os quase 8 mil quilômetros do Oceano Pacífico Até chegar na Polinésia A ideia deles era produzir com as mesmas madeiras Então eles foram até Quito no Equador Conseguiram as toras da madeira do tipo balsa E trouxeram de volta para o Peru A ideia era sair ali do Peru e aproveitar as correntes E junto com os ventos né E chegar lá na Polinésia Essa ideia foi muito rechaçada na época Porque todo mundo dizia que eles eram malucos De tentar fazer isso com um barco produzido com uma tecnologia muito antiga As pessoas diziam que eles simplesmente não iam conseguir chegar lá Diziam que eles iam morrer Que era uma ideia de doido Então eles não tiveram muito apoio Eles conseguiram apoio do governo do Peru E também do exército dos Estados Unidos A palavra Contique deriva do Inca antigo E significa Deus Sol Então Thor começou a supervisionar a produção desse barco Eles pegaram as madeiras Trouxeram para o Peru E numa doca fornecida pelo governo do Peru Começaram a produzir essa balsa E aí você se pergunta Mas onde é que entra o relógio nessa história toda? Thor quando estava produzindo o seu barco Ele tinha algumas preocupações Ele não queria levar um cronógrafo marítimo Porque eram pesados E ele tinha muito medo De que esse cronógrafo numa tempestade Por exemplo Acabasse caindo no mar E impedisse ele de definir qual que era a sua posição Porque eles precisavam de um relógio Que fosse bastante preciso E de um objeto chamado cestante Que mede a distância A passagem meridiana A distância entre o Sol No caso o Sol E o horizonte E a partir do horário estabelecido Você consegue com cálculos matemáticos Definir qual que é a sua posição no oceano Então Thor tinha muita preocupação De levar esse equipamento Esse cronógrafo pelo peso E acabou pedindo ao gerente da Eterna Que desenvolvesse para eles Um relógio que fosse bastante confiável E resistente A toda essa aventura Que eles estavam prestes a se lançarem E a Eterna aceitou esse desafio E produziu um pequeno lote de relógios Batizado de Contiki Foi produzido especialmente para Thor e seus amigos Para que eles pudessem utilizar em alto mar Tanto que nas filmagens É bem comum você ver Eles utilizando apenas calção Mas ainda assim Utilizando seus relógios de pulso Porque era um objeto pequeno Então era muito melhor deixá-los no pulso Do que deixá-los em algum lugar E acabar correndo o risco De que eles caíssem no mar Então algumas imagens como essa Que vocês conferem aí agora Dá para ver bem claro Eles utilizando os relógios de pulso E suas roupas Bem limitadas na época Eles saíram em 1947 Em abril de 1947 Ficaram 100 dias no mar 101 dias em alto mar Percorreram quase 8 mil quilômetros E conseguiram sim chegar na Polinésia É uma história muito bem filmada Bem retratada Tem bastante material falando sobre essa aventura A maneira que os tubarões Que eles lidavam com os tubarões Os tubarões sempre ao redor do barco Buscando-se alimentar Eles puxavam o peixe Vinha o peixe comido Eles tinham medo de mergulhar Thor tinha medo de nadar Então ele não entrava na água Eles tinham um papagaio Chamada Lorita Que era a única companhia feminina Que eles tinham Então era engraçado Que eles tentavam pegar o papagaio Para colocar na gaiola O papagaio ficava bravo com eles Então o papagaio sempre estava por perto Acompanhando o dia a dia deles Dentro da embarcação Muito bacana Tem bastante material para você dar uma pesquisada E essas filmagens Produzidas pelo próprio Thor Ganharam o Oscar de melhor documentário Em 1951 Ele produziu também um livro Contando sobre essa história Acabou se tornando um best-seller Realmente foi uma aventura E o mais legal de toda essa expedição com Tiki É que Thor conseguiu comprovar sua teoria A ideia dele não era provar Que as pessoas ali da Polinésia Descendiam realmente dos índios sul-americanos Ele queria apenas provar Que era possível Com a tecnologia que os índios tinham na época De produzir uma embarcação Que os levasse ali da América do Sul Até a Polinésia Uma distância de quase 8 mil quilômetros Que eles demoraram aí 101 dias Para percorrer Um dos grandes feitos da humanidade Do século passado Uma grande prova de coragem Dessas pessoas envolvidas E no meio de toda essa aventura De toda essa história Uma marca de relógios Que aí passou quase despercebido Passa quase despercebido A grande maioria das pessoas Que desempenhou um papel vital Que era o de auxiliá-los A determinar sua posição em conjunto Com o sextante Afinal de contas Se não fosse a utilização Do relógio de pulso E do sextante Eles não conseguiriam Saber a sua posição E com certeza Isso daí Iria fadar essa missão Ao fracasso Mas uma prova De que um relógio Desempenha um grande papel Na nossa humanidade E o interessante Que demorou ainda 10 anos Para a Eterna Produzir uma linha comercial A linha Conti Que só foi lançada Em 1958 Uma linha Que é a cara Da Eterna Tanto que ela usa Esse nome com tique Em vários modelos Até os dias de hoje E é legal que Na parte de trás Do relógio No caseback Você tem lá O desenhozinho Da balsa Até os dias de hoje Meus amigos Espero que vocês tenham gostado Dessa curiosidade Não deixem de se inscrever No nosso canal Mandar seu vídeo aí Mostrando seu relógio Falando de saudações E complicações E fazer parte Da nossa história Um grande abraço Que Deus possa abençoá-los Sempre e cada vez mais E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu galera Um abração Tchau, tchau